Augusta, rainha do céu Subirana nos anjos Recebeste de Deus o poder e a unção De pisar a cabeça do mal E por isso rugamos a voz Que envieis o exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta, rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Augusta, rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão e vencerão Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Boa noite, meu irmão Minha irmã Paz de Jesus e o amor de Maria Estamos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja muito bem-vindo ao grupo de oração Voz do Espírito Santo Nós estamos cheios de saudades E graças a Deus O Senhor nos reúne Nós estamos juntos Vamos cantar Vai acontecer Um novo clamor Um novo clamor Deste lugar Eu quero estar Mais perto de ti Pra te escutar Tua graça Tua graça Me sustenta Eu nasci pra te adorar Vindo hoje para o mundo Teu amor me faz cantar Estar em sua companhia O melhor lugar não há Por isso diante do Senhor Eu vou louvar Vou exaltar Vou indizer E adorar Eu vou pular Eu vou correr Eu vou parar E escutar o que tu tens pra dizer Eu queria te fazer um convite Agora Assim como nós fazemos aqui No grupo de oração Se você tem alguém aí Que tá na sua casa Junto com você Assistindo esse vídeo Você vai chamar ele agora Chama essa pessoa Que tá aí na sua casa E fala Vem participar do grupo de oração Comigo Meu esposo Minha esposa Meus filhos Se sinta à vontade Juntem com ele Nós estamos na casa do Senhor Nós estamos unidos Amém? Amém Eu vou louvar Vou exaltar Vou bem dizer E adorar Eu vou pular Eu vou correr Eu vou parar E escutar o que tu tens pra dizer Nesse momento que nós estamos vivendo Tem muita murmuração E nesse grupo de oração Eu queria te convidar A não murmurar Mas louvar E engrandecer o nome do Senhor Nós estamos aqui hoje reunidos Porque sim Nós estamos unidos Nós estamos aqui Porque existe um Deus Que nos ama E que nos escolhe Pra estar perto dele Jesus nos trouxe aqui Te trouxe aí na sua casa Pra ficar perto dele Nesta noite E por isso eu queria te convidar Do jeito que você se sentir A vontade Onde você estiver Louve ao Senhor Senhor Jesus Nós queremos te louvar Nós queremos te engrandecer Nós queremos dizer Que o Senhor É um Deus do impossível Tu és maior Que todas as coisas Senhor Jesus Tu és o nosso Deus O nosso Rei Nós te louvamos Nós te exaltamos Porque nós sabemos Que o Senhor É pura misericórdia Nós não temos Nem mais coragem De pedir nada Senhor Porque o Senhor Dá tudo a nós Tudo aquilo Que nós precisamos O Senhor nos dá E por isso Que o nosso coração Nesta noite É só alegria Senhor É só gratidão Porque Tu és Aquele que merece Todo o nosso louvor Tu és aquele Que merece Toda a nossa Redenção De coração Nós queremos Nesta noite Te engrandecer Jesus E proclamar Que Tu és O Senhor Das nossas vidas Tu és o nosso Deus Tu és aquele Dono de todas as coisas E nós somos Teus Jesus Nós queremos Te louvar Neste instante Senhor Tu és o grande eu sou O grande eu sou Deus forte Deus forte Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Cante isso pro Senhor Ele faz o mar Ele faz o mar Se abrir Sinto o Teu poder Fluir em mim Deus de milagres Te adorar É o meu prazer Somerano Maravilhoso Maravilhoso Deus que não sabe Deus que não sabe O que é falha Soberano Soberano Fiel Fiel Sei que Ele nunca vai deixar De me amar Soberano Soberano Maravilhoso 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 Deus que não sabe Deus que não sabe O que é falha Soberano Soberano Fiel 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 Sei que Ele nunca vai deixar De me amar Mesmo se eu Te deixar Mesmo se o sol não brilhar Mesmo se o sol Não brilhar Ainda que os meus Ainda que os meus Me abandonarem Eu sei Eu sei Que nunca vai deixar Que nunca vai deixar Que nunca vai deixar Nunca vai deixar Nunca vai deixar De me amar Soberano Maravilhoso Deus que não sabe O que é falha Soberano Soberano Fiel Sei que Ele nunca vai deixar De me amar Eu convido você Que está na sua casa Nesse momento A fechar os seus olhos Acreditando nessa promessa Que Deus tem para nós Que Ele nunca vai deixar De te amar Você pode colocar a mão No seu peito E falar Sim Senhor Eu sei que o Senhor Nunca vai deixar De me amar Eu sei Eu sei Senhor Jesus Que o Senhor Me ama Eu sei Senhor Jesus Que na minha condição De ser humano Eu posso falhar Eu posso errar Mas eu sei Que o Senhor Não falha comigo Eu sei Que o Senhor Não esquece de mim Eu sei Que o Senhor Me ama Senhor Jesus E tendo consciência Desse amor Que Deus tem por nós Eu te convido Na sua casa Com seus olhos Fechados E a mão Sobre o seu coração A se entregar Completamente Para Deus Agora Eu sei Que talvez A sua vontade Era estar aqui Na igreja Eu sei Que a sua vontade Era estar aqui Perto de Jesus Sacramentado Eu sei Que a sua vontade Era de estar aqui Olhando para a cruz Sentado nesse banco Da igreja Mas esse é o momento Que Para que junto Com a sua família Você possa Se entregar Inteiramente A Ele E nesse início De oração Eu te peço Que vai abrindo O seu coração O coração Que muitas vezes Tem se fechado E diante Toda dificuldade Não tem Se aberto A Deus Mais Tem ficado Um coração Distante Tem esquecido Do amor De Deus Por você Eu te convido E se recordando E se recordando Desse amor De Deus Para que nós Possamos juntos Vivenciar Esse amor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus O Senhor Jesus Mesmo quando partiu Ele deixou Para nós O seu Espírito Santo Porque Ele sabia Que sozinhos Nós não conseguiríamos Caminhar Porque Ele Porque Ele sabia Que sozinhos Às vezes Não íamos Sentir Amado Mas Deus Não se esqueceu De nós Ele deixou O seu Espírito Santo Para que nós Possamos viver Esse amor Que Ele tem Por nós E você Que está aí Na sua casa Agora eu te convido A olhar Para a cruz A cruz Onde Jesus Foi crucificado A cruz Onde o sangue Dele jorrou Por você Mas que Ele Não se esqueceu De ti Nesse momento Meu irmão Minha irmã Ele quer derramar Toda a sua misericórdia Sobre você Para que o seu coração Possa ficar leve E aberto Para que o seu coração Possa apenas sentir A presença Do Espírito Santo Transbordando Quantos de nós Esqueceram Do quão importante É clamar E pedir Esse Espírito Santo Sobre a nossa vida Sobre os nossos desejos Sobre os nossos planos Por isso que nesse momento Olhando para a cruz Aí na sua casa Eu te convido A estender as suas mãos E falando Sim Senhor Eu sei que o Senhor É soberano Sobre tudo Eu sei que o Senhor Me ama Senhor E agora eu te peço Manda esse Espírito Santo Sobre mim Manda esse Espírito Santo Sobre a minha casa Senhor Jesus Estamos aqui Aguardando Ansiosos por ti Senhor Estamos te esperando Senhor Querendo viver Mais uma vez Essa graça Do seu Espírito Santo Senhor Jesus Sim Senhor Jesus Através do seu Espírito Santo Eu quero viver novamente Uma efusão Do teu Espírito Senhor Por isso Por isso vem Espírito Santo De Deus Sobre mim Vem Espírito Santo De Deus Sobre a minha família Abra Senhor Jesus Esse céu Para que eu possa ver E sentir Esse Espírito Santo Fluindo em mim Esse Espírito Santo Senhor Jesus Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda é graça Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Dos braços do Pai E vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Espírito Santo Nós te esperamos Espírito Nosso coração está aberto Pra te receber Espírito Santo Deus Nós te queremos Espírito Santo Nós te queremos Espírito Santo Fica conosco Espírito E você aí na sua casa Cheio Cheio Prontos 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 Ansiosos Nós te recebemos Espírito Santo Vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo está em você Creia nisso Meu irmão Creia nisso E cheios Desse Espírito Santo Nós vamos Nós vamos agora rezar Pelo Roberto Nós vamos rezar Agora por ele Nós Você que está aí na sua casa Estenda as suas mãos aí Que o Espírito Santo Não há barreiras Peça Vem Espírito Santo Sobre a vida do teu filho Roberto Venha sobre ele Desta hora Com uma forma Muito especial Para que ele possa estar Cada vez mais Sedento de ti Cada vez mais Disposto A te receber Vem Espírito Santo De Deus Para que ele seja Para nós Boca tua Jesus Para que tudo Que ele programou Que tudo Aquilo que é Vontade dele Possa agora Dar lugar A tua vontade O Espírito Santo Venha sobre ele Nesta hora E nós pedimos A intercessão Dela A bem-aventurada Virgem Maria Cheia do Espírito Santo De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Vem Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Boa noite pessoal Quanto tempo que a gente nos encontra aqui né E hoje Deus Deu a graça De me colocar aqui Para estar falando A palavra dele Para vocês Em especial Gostaria de partilhar um sentimento Que o Senhor me deu agora Uma visualização Ele me dava A visualização De várias mãos Chegando até mim Em forma de luz Enquanto eu recebi a oração Eu pedi no Senhor O discernimento Do que seria E o Senhor disse Não estão sozinhos E Ele pedia que partilhasse isso com vocês Vocês não estão sozinhos Eu não esqueci de vocês E hoje Espero que você Mesmo que esteja em casa Esteja com a sua Bíblia aí na mão Porque a gente vai ler o Evangelho de Mateus Capítulo 24 Então eu peço que você Pegue a sua Bíblia Abra o Evangelho de Mateus Capítulo 24 Onde leremos Do versículo de 1 Até o 6 Só mais uma vez Mateus 24 De 1 a 6 Não sei como está O título aí na sua Bíblia Mas aqui na minha está assim O fim ainda não chegou E Jesus vem falar conosco Dessa maneira Jesus saiu do templo E ia embora Quando os discípulos Se aproximaram dele Para lhe mostrar As construções do templo Jesus respondeu Vocês estão vendo Tudo isso Eu garanto a vocês Aqui não ficará pedra Sob pedra Tudo será destruído Jesus estava sentado No monte das oliveiras Seus discípulos Se aproximaram dele Em particular E disseram Dizem-nos Quando vai acontecer isso E qual será O sinal De tua vinda E do fim do mundo Jesus respondeu Cuidado Para que ninguém Engane vocês Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou o Messias E enganarão Muita gente Vocês vão ouvir Falar de guerras E rumores de guerra Prestem atenção E não fiquem preocupados Nem assustados Pois essas coisas Devem acontecer Mas ainda não é o fim Prestem atenção E não fiquem assustados Essas coisas Devem acontecer Mas ainda não é o fim E essas são palavras Da salvação Hoje meus irmãos De forma especial Através dessa palavra Jesus vem nos dizer Para termos fé E manter Esperançosos Não cabe a nós Duvidar ou questionar A vontade de Deus Não cabe a nós Questionar os planos Dele para nós O que cabe a nós É acreditar Acreditar nas palavras Que Jesus disse De forma que Consigamos enxergar Para além do que Estamos vivendo hoje Para que consigamos Ver além Não com os nossos olhos Mas com os olhos Do Pai Eu afirmo a vocês Que quando Deus Mesmo em sua condição Divina Ele vem Até nós Falar conosco Dizendo que o fim Ainda não chegou Quem somos nós Para questionar Quem somos nós Para olhar para Deus E falar Por que isso Senhor Por que está acontecendo Conosco Quem somos nós Para indagar a Deus Para não acreditar Nos seus planos Para nós Eu tenho percebido Que isso tem acontecido Muito Muitas pessoas Estão colocando O medo O desespero Acima até mesmo Da vontade de viver Acima da sua família Acima da sua alegria Acima da fé E da esperança E nessa noite Deus tem algo Muito bom Guardado para nós Ele não quer Que nós colocamos Esse medo E desespero Acima de tudo Que Ele vem ensinando A nós Eu tenho 24 anos E o Senhor já falou Muito comigo Foram muitos domingos Vim na missa Foram muitas vezes Além da palavra de Deus Foram muitos Grupos de oração Que eu participei Tantas terças-feiras Tantas adorações Tantas vezes O Senhor falou Comigo e com você Para que agora Nesse momento Nós Nos coloquemos Em crise E o Senhor Em toda essa sabedoria Bondade Amor e misericórdia Ele vem falar Para nós Para não ter medo Para deixar Que o amor Dele entre Nos nossos corações Mais uma vez E nos transforme Em pessoas melhores Pessoas capazes De acreditar No melhor Pessoas capazes De manter A nossa fé Inabalável E um dos motivos Que tem nos atrapalhado A seguir em frente E um dos motivos Que não tem deixado Nós colocarmos O amor de Deus Na frente do medo É que nós não estamos Vivendo segundo O Espírito Santo Nós não estamos Pedindo o Espírito Santo Para nos mover É necessário Deixar que ele nos mova Quantos de nós Tem abafado A presença Do Espírito Santo Com essas coisas Que tem acontecido Eu digo a você Essa é a hora Se até agora Se os seus ouvidos Estavam fechados Se os seus olhos Não enxergavam mais Se o seu coração Não sentia E se a sua boca Não falava É hora de deixar O passado Para trás É hora de deixar Tudo isso Cair por terra E o novo Vir para si É hora de deixar O Espírito Santo De Deus Te conduzir novamente É hora de deixar Os planos de Deus Tomar conta Da sua vida Tudo pode acontecer Se nós Crermos Esse Espírito Santo Tudo pode acontecer Se nós Não deixarmos Esse fogo Se apagar Se nós Deixarmos Esse Espírito Santo Queimar Dentro de nós De novo E para finalizar Eu digo mais uma vez Ainda não é o fim Ainda não acabou Então ao invés De ficar Sentado Lamentando Murmurando Reclamando Aproveite Essa oportunidade Única Que Deus está te dando Pense em coisas Que você não tem feito Faz tempo Aproveite esse tempo Para se encontrar Consigo mesmo E nesse caminho Reencontrar com o amor De Deus Que tanto Te anseio Deixe que esse Espírito Santo De Deus Se renove Em você Eu me abro Eu me abro Ao teu querer Eu me rendo A tua voz Quero me submeter Deixe a voz Deixe a voz de Deus Alcançar O seu coração Quero conhecer Teus planos Tenho certeza Que você conhece Essa canção Os passos Só me fizeram fracassar Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos São Deus Se declare pra Jesus O meu próximo minuto É Deus Cante para Ele Se não for assim Não me deixe Dou minha mão Para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Leva-me Senhor Confiar No amor de Deus Confiar na graça Do Espírito Santo É fechar os olhos E andar Sem saber a direção Que você está indo Porque você sabe Que Deus vai te levar Para o caminho correto E é isso Que nós precisamos Fazer hoje É isso Que você precisa Aprender hoje É isso Que eu Preciso aprender hoje Confiar em Deus E saber que Ele Vai nos levar Para o caminho correto Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos Dificuldades foram enfrentadas Mas nós estamos aqui Firmes e fortes Na presença do Senhor Nós sabemos Como é difícil Ficar muito tempo Na frente de um telefone Ou de uma televisão De um computador Assistindo a sua coisa A gente sabe Por experiência própria Por isso Por isso que se a gente Trouxesse um grupo De oração De uma hora e meia Aqui Sabemos que seria difícil Para muitas pessoas Assistirem Mas nós reduzimos tudo Reduzimos os músicos Cantores Pregadores Tudo Reduzimos a pregação Mas para que você Possa ficar com essa presença De Deus dentro da sua casa Sentir como se você estivesse aqui Na igreja Para que você Possa sentir os cuidados De Deus Com você e com sua família Tomando todo o cuidado De higiene De contato Nós estamos aqui Porque nós queremos Fazer o melhor Para mim Para você E para Deus Que através de hoje Nós possamos Nos sentir Na responsabilidade De fazer o mundo melhor Através das nossas ações E não esquecer Que a direção Que Deus nos leva É o céu Fiquem com Deus E até o próximo Grupo de oração Estivemos reunidos aqui hoje Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Encontrei um tesouro Preparado para mim Um lugar de encontro Com amor Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de fortaleza Espírito de santidade Espírito de ousadia Espírito de ousadia Espírito de ousadia E até o próximo